Gatinha manhosa Eu não sei mais o que vou fazer Morrer de amor por você Morrer de amor por você Eu não vou mais sonhar pra viver Vou morrer de amor por você Morrer de amor por você Eu não sei porquê Ficou no caminho, mas não consigo ver Onde ela está Passa o tempo e não dá mais Pra viver com esse destino Não quero acordar, só quero saber Saber onde vou procurar por você Ela me deixou sozinho Eu não sei mais o que vou fazer Morrer de amor por você Morrer de amor por você Eu não vou mais sonhar pra viver Vou morrer de amor por você Morrer de amor por você Gatinha manhosa Eu não sei mais o que vou fazer Morrer de amor por você Morrer de amor por você Eu não vou mais sonhar pra viver Vou morrer de amor por você 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 Fiquei sensível a ponto de ficar assim Marcado nesse quarto sem lembrar de mim Fora do mundo, distante de tudo Dói viver assim Escrevo, ligo, insisto, chamo, mas você Não me ouve, não responde, não quer nem saber Até parece que você se sente bem Vendo sofrer por você Coração aprisionado dependendo de você Ansioso esperando uma notícia de você Mas esse amor que me consome um dia vai Deixar de te querer Perdoa, perdida, maravilhosa Se tem sensível a ponto de ficar assim Marcado nesse quarto sem lembrar de mim Fora do mundo, distante de tudo, pode viver assim Escrevo, ligo, insisto, chamo, mas você Não me ouve, não responde, não quer nem saber Até parece que você se sente bem Me vendo sofrer por você Coração aprisionado dependendo de você Ansioso esperando uma notícia de você Mas esse amor que me consome um dia vai Deixar de te querer Vai deixar de te querer Escrevo, ligo, insisto, chamo, mas você Não me ouve, não responde, não quer nem saber Até parece que você se sente bem Me vendo sofrer por você Coração aprisionado dependendo de você Ansioso esperando uma notícia de você Mas esse amor que me consome um dia vai Gatinha manhosa Música Música Tá na cara Que se deu mal Que se deu mal posso ver no seu olhar Tá na cara Que você foi infeliz Que você foi infeliz nos braços de um outro cara Música E arrependida do que fez Agora quer voltar Música Fui errada Música 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 Fui errada, toquei o seu amor por uma ilusão Fui errada, mergulhei numa aventura algo que deu em nada E agora estou aqui pra te pedir perdão Dei comando, dei a minha vida por você Triste e cego, fui um tolo pra não te perder Você não me deu valor, me deletou, jogou fora Meu amor, o recalde apagou a nossa história Por favor, é o fim da linha, tem que dar o fora Eu não vou, pode pedir qualquer coisa que eu aceito Acabou não tem mais jeito Meu amor, o recalde apagou a nossa história Por favor, é o fim da linha, tem que dar o fora Eu não vou, pode pedir qualquer coisa que eu aceito Acabou não tem mais jeito Acabou não tem mais jeito Gatinha manhosa É verdade, eu que sinto o sol Pouca por ti Sinto saudade Sinto vontade Minha realidade É ter você Eu não sei se consigo Eu não sei se consigo viver sem você Vivo uma vida Sem ter saída Estou crescida Sem ter você Eu não sei se um dia Irei encontrar O amor que vai te superar Eu não sei se eu estou Eu não sei onde estou Se estou sonhando Sou um peixe em busca de um lar Onde está meu mundo Que me abandonou Onde está o meu grande amor Eu não sei onde estou Se estou sonhando Se estou sonhando Sou um peixe em busca de um lar Onde está meu mundo Estou Que me abandonou Onde está o meu grande amor Onde está o meu grande amor Onde está o meu grande amor Já não sei se consigo Viver sem você Vivo uma vida Sem ter saída Estou perdida Sem ter você Eu não sei se um dia E virei encontrar O amor que vai te superar Eu não sei onde estou Se estou sonhando Se estou sonhando Sou um peixe em busca de um lar Onde está o meu grande amor Onde está o meu grande amor É verdade o que sinto, sou louca por ti Sinto saudade, sinto vontade Quero você Não sei onde estou, se estou sonhando Sou um peixe em busca de mar Onde está meu mundo, que me abandonou? Onde está meu mundo, que me abandonou? Onde está meu grande amor? Meu grande amor Onde está meu grande amor? 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 Vinte e quatro horas fazendo pirassar Por mais que eu tente não te querer Eu não consigo te esquecer Pago embala pra ficar com você Te dou um mundo, só não vou te perder Pago embala e nem quero saber Quero dormir e acordar com você Porque te amo Não vivo sem você Sabe, nunca esqueci você Teu amor não dá pra esconder Quando eu te vejo o coração dispara Solidão tá cada vez pior O teu cheiro está ao meu redor Vinte e quatro horas fazendo pirassar Por mais que eu tente não te querer Eu não consigo te esquecer Pago embala pra ficar com você Te dou um mundo, só não vou te perder Pago embala e nem quero saber Quero dormir e acordar com você Porque eu te amo Porque eu te amo Pago embala pra ficar com você Te dou um mundo, só não vou te perder Pago embala e nem quero saber Quero dormir e acordar com você Quero dormir e acordar com você Porque eu te amo Porque eu te amo Pago embala pra ficar com você Te dou um mundo, só não vou te perder Pago embala e nem quero saber Pago embala e nem quero saber Quero dormir e acordar com você Quero dormir e acordar com você Porque eu te amo Pago embala pra ficar com você Pago embala pra ficar com você Please don't go Please don't go Tranque essa porta, me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor O que exemplinho é bonito e acordar com você Que solte o teu amor Fica, espera Pra que fugir assim Do que acontecer Falar, briga comigo Diz qualquer coisa O motivo desse adeus Porque a saudade Mata A solidão Me sufoca Se dei mancada Me perdoa agora Fica comigo Baby, não vá embora Please don't go Please don't go Anca essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Please don't go Please don't go Anca essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Que sou o teu amor Gatinha maravilhosa Fica, espera Pra que fugir assim O que aconteceu O que aconteceu Porque a saudade Mata E a solidão Me sufoca Se dei mancada Me perdoa agora Me perdoa agora Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Please don't go Please don't go Please don't go Please don't go Tranca essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Please don't go Please don't go Please don't go Tranca essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Gatinha manhosa O teu silêncio incomoda Pouco a pouco Diz algo, fala alguma coisa O meu coração Mesmo que seja com palavras Eu nunca ia ouvir Tire esse peso aqui de mim Não há razão Para se preocupar Se você não acredita Eu digo Minha paixão Eu posso até jurar Que você foi o meu único amor Quantos amores se acabam Quantos estragos Quantos feridos Por conta de um mal entendido O teu silêncio me culpam A tua estupidez me assustam Porque você não para com isso Quantos amores se acabam Quantos amores se acabam Quantos estragos Quantos feridos Por conta de um mal entendido O teu silêncio me culpam A tua estupidez me assustam Por que você não para com isso Por que você não para com isso Se você não para com isso Se você não para com isso Quantos amores se acabam Quantos amores se acabam Quantos estragos Quantos feridos Por conta de um mal entendido O teu silêncio me culpam O teu silêncio me culpam A tua estupidez me assustam Por que você não para com isso Para com isso Quantos amores se acabam Quantos estragos Quantos estragos Por conta de um mal entendido O teu silêncio me culpam A tua estupidez me assustam Por que você não para com isso Quantos amores se acabam Gatinha manhosa Dói Ficar-me humilhando Dói Ver alguém que não me quer Dói O vazio Dessa casa Dói Esperar por quem não vai voltar Todas as palavras doces Foram em vão Não encontrei a chave Para abrir seu coração Não consigo aceitar o seu adeus Você não é culpada Quem não presta aqui sou eu O sem vergonha sou eu Sou eu Quem precisa aprender Sou eu Sou eu Quem vive sempre a chorar Sou eu O sem vergonha Sou eu Sou eu Sou eu O sem vergonha Sou eu Sou eu Quem precisa aprender Sou eu Sou eu Quem vive sempre a chorar Sou eu O sem vergonha Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Todas as palavras doces Foram em vão Não encontrei a chave Para abrir seu coração Não consigo aceitar o seu adeus Não consigo aceitar o seu adeus Você não é culpada Quem não presta aqui sou eu Sou eu O sem vergonha Sou eu Sou eu Quem precisa aprender Sou eu Sou eu Quem vive sempre a chorar Sou eu O sem vergonha Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O sem vergonha Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem vive sempre a chorar Sou eu Sou eu O sem vergonha Sou eu 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 Eu vim aqui só pra ver você Fingi que estava passando A fazendo agora um mês Até parece a primeira vez Você está em mim Uma luz do sol E nem me lembro de nada mais A vida é um sonho distante Nem você faz parte de mim Importante demais assim Talvez assim como o amor O meu amor Vem pra ser feliz Vem amor Tudo que eu quis Não diga nada Vem pra mim Mas eu te vejo Tudo que eu quis Não diga nada Vem pra mim Grandinha manhosa Mas eu te vejo mais Quero mais Tua presença me encantar Teu perfume é de uma flor Passei aqui pra dizer Preciso muito Preciso muito Eu te vejo mais Vem amor Vem amor Porque eu quis Não diga nada Vem pra mim Não diga nada Vem pra mim Gatinha manhosa 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 NÃO Sei que hoje você chora As lembranças passam agora Como a novela vale a pena ver De novo, uou, uou, lembrando um doce beijo Nossas noites de desejos, a saudade bate e dói no peito Opa, é bom recordar, só assim você vai ver o que fez comigo Feriu meu coração e deixou-la solindo Mas por esse amor, te perdoe e volta atrás Eu quero mais Amar você, eu te amo, luna, luna, luna A derrame, mas lágrimas já passou Na-na-na-na-na-na Amar você, eu te amo Na-na-na-na-na Não chores mais Não é o fim Grandinha manhosa Amar você, eu te amo Oh, man, oh, pai Não derrame mais lágrimas Na-na-na-na-na-na Amar você, eu te amo Oh, man, oh, pai Não chores mais Não é o fim Amar você, eu te amo Oh, man, oh, pai Na-na-na-na-na-na Amar você, eu te amo Oh, man, oh, pai Não chores mais Não é o fim Vale a pena ver de novo Grandinha manhosa Quer saber se ainda vou te amar Quer saber se ainda vou te querer Quer saber se você ainda está Nos meus sonhos Na minha vida O mundo gira e o mundo dá muitas faltas Tá vendo só Que o orgulho só nos leva Nada Deixando a pior Agora está preocupada Quer saber se ainda vou te ver de novo Aonde estou Aonde estou Por que não pensou Antes que tudo Terminar assim Voltar Não aguento esta solidão Amor, eu juro que nunca mais vou te deixar Nunca mais Será? Será? Ah, nunca mais Será? Nunca mais O mundo gira e o mundo dá muitas faltas Tá vendo só Tá vendo só Que o orgulho só nos leva A nada Deixando a pior Agora está preocupada Quer saber de mim Aonde estou Aonde vou Por que não pensou Antes que tudo Terminar assim Voltar Voltar Não aguento esta solidão Amor, eu juro que nunca mais vou te deixar Nunca mais Voltar Não aguento esta solidão Amor, eu juro que nunca mais vou te deixar Nunca mais Voltar Não aguento esta solidão Amor, eu juro que nunca mais vou te deixar Nunca mais Não aguento esta solidão Nunca mais Gatinha manhosa Gatinha manhosa Ainda sofro amor Ainda sinto volta Depois que me deixou Minha vida não é nada Onde está você Preciso te ter Você foi demais pra mim Do princípio até o fim Te fiz sofrer demais Sei que não fui capaz Te esquecer jamais Nem ter você pra mim Sei que vai ser assim Te esquecer jamais Você vai estar sempre em mim Sei que não acabou Dizem que tudo passa Em mim você ficou Não tem nada que passar Eu te esquecer Quero amar Quero amar Você foi demais pra mim Até o princípio até o fim Até o princípio até o fim Te fiz sofrer demais Sei que não fui capaz Sei que não fui capaz De ter você pra mim Sei que não fui capaz Sei que não fui capaz De ter você pra mim Sei que não fui capaz Se esquecer jamais Te esquecer jamais Te esquecer jamais Você vai estar sempre em mim Sempre Enflete o meu penar Pedindo pra voltar Perder Querendo o seu amor Na imaginação Vivendo em uma prisão Ardentando de paixão Imploro o seu amor, como prosseguir? Preciso te encontrar e ter você pra mim. Nos teus olhos posso ver, reflete o meu penar, pedindo pra voltar, querendo o seu amor. E na imaginação, vivendo em uma prisão, ardendo de paixão. Imploro o seu amor, viver sem ter você não vou, espero ver você chegar, não deixe tudo acabar. Eu quero ter você pra mim, vou te amar até o fim. Eu quero ter você pra mim, vou te amar até o fim. Os teus olhos posso ver, reflete o meu penar, pedindo pra voltar, querendo o seu amor. E na imaginação, vivendo em uma prisão, ardendo de paixão. Imploro o seu amor, viver sem ter você não vou, Espero ver você chegar, não deixe tudo acabar. Eu quero ter você pra mim, vou te amar até o fim. Eu quero ter você pra mim, vou te amar até o fim. Vou te amar até o fim. Gatinha manhosa. Gatinha manhosa. O teu amor é como tempestade, é tão fugaz, é como chuva de verão, molhando o meu coração. O teu amor é como roupa nova, é só de vez em quando, mas tá tudo bem. Eu gosto desse vai e vem. Eu gosto desse vai e vem. O teu amor é como o oceano, é como carta de tarô cigano, misterioso, mas me prende a você. Como vício, só quero te amar como vício. Não canso de esperar, escravo da paixão, é todo o seu meu coração. Não canso de esperar, não canso de esperar, escravo da paixão, é todo o seu coração. Pra qualquer lugar Onde o vento sofrer Eu vou Vou te amar É só chamar Amor Gatinha Mariosa Como um vício Só quero te amar Como um vício Não canso de esperar Escravo da paixão É todo o seu, meu coração Pra qualquer lugar Onde o vento sofrer Eu vou Vou te amar É só chamar Amor Pra qualquer lugar Onde o vento sofrer Eu vou Vou te amar É só chamar Amor Teu amor é como tempestade Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E eu tô sozinho Sem saber onde ir Chamo o seu nome Mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então dá você ver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Hoje eu sei que não sou mais feliz Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber onde ir Já o seu nome Mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Não vou fugir de mim Então recomece Não vou fugir de mim O meu amor Não vou fugir de mim Então, retomar sim, pensar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso não é imortal Então retomar sim, pensar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Não quero mais te amar, por te abandonar Não pense, não desde você me abandonar Não pense, você está pensando em me deixar Não pense, pode ser que não vai se acostumar Mas agora eu sei que você nunca me amou Agora eu sei que você não merece o amor que eu te dei Não quero mais ouvir falar seu nome Te peço, por favor, me telefone Vou sair da sua vida pra outro mundo Pense Não pense, nos momentos que passamos juntos Pense, nas luturas que fizemos juntos Pense, pode ser que não vai se acostumar Mas agora eu sei que você nunca me amou Agora eu sei que você não merece o amor que eu te dei Não quero mais ouvir falar seu nome Te peço, por favor, me telefone Vou sair da sua vida pra outro mundo Pense Não quero mais te amar Pense 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 Pode ser que não vai se acostumar Pense Mas agora eu sei Mas agora eu sei Mas agora eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Você não merece o amor que eu te dei Não quero mais ouvir falar seu nome Te peço, por favor, me telefone Vou sair da sua vida pra outro mundo Não quero mais ouvir falar seu nome Te peço, por favor, me telefone Vou sair da sua vida pra outro mundo Sei que vou estar com você em cada segundo Não quero mais te amar Pense, mas se você me abandona, pense